Se o Godzilla atacasse, eu não ia perceber. Eu acho que isso fica bem óbvio diante de, sei lá, utilizar seus olhos para observar o que eu fiz. Porque eu posso ter imaginado uma barreira intransponível no mapa, que era completamente transponível. Mas tudo bem, eu sei agora que tinha uma coisa que eu ignorei do outro lado aqui da ponte. Isso é o que importa. Ah, você tem que utilizar fogo toda e tanta vez aqui, mas quer saber, pouco me importa. Ainda bem que o fogo não machuca o link, isso é uma ajuda, sem dúvida alguma. E aparentemente, neste exato lugar, você depois de chegar no fim disso tudo aqui... Olha, esqueci que isso aqui tinha os peixes, etc. Olha, tô nem aí, tô nem aí, não estou nem aí. Oh meu Deus, eu vou ter que refazer tudo isso. Francamente, eu tinha me esquecido que isso era todo um segmento... Oh não! Todo um segmento que eu tinha que realizar aqui, mas... Olha, qual é o link? Você pode fazer melhor do que isso. Yeah, perfeito. Eu tinha esquecido que isso aqui era todo um segmento de plataforma, etc. Aparentemente, no centro do mapa tem um NPC invisível que eu esqueci. Que eu ignorei completamente. Bom, eu não posso esquecer o que eu não posso ver. Chamar isso de esquecer... Legal que o jogo basicamente deixa marcado ali exatamente onde você tem que pular. E como vocês podem perceber, eu tô um pouquinho mais confiante com o Platforming Blue Link, mas... E, ah, no centro do lago... Qual lago? Boa pergunta. Boa pergunta de fato. Mas, ah, indo por aqui... Pera aí. Ah, qual é, inimigos? Não sejam um problema, por favor. Ok. Não tem nada aqui. Bom de se saber. O inimigo é um NPC no meio do lago que eu ignorei. Pera aí. Será que eu tô no lugar completamente errado? Ou... Ou se eu estiver no lugar completamente errado, isso aqui vai ser uma vergonha completa. Mas, ah, tudo... Aqui! Aqui! Exatamente aqui. É um lago. Tem um NPC no meio. Segundo o que eu... Ok, eu não estou jogando bem, como vocês podem perceber. E o motivo disso é porque eu não estou nem tentando. Se bem que, para falar a verdade, isso... Permitiu... Que eu simplesmente passasse bem mais rápido ali... É. É aqui, não é? Aqui que tem um NPC invisível. Certamente é aqui, não é? Não tem nada a ver com as ilhas. Eu espero que não mais. Ok, NPC invisível. NPC invisível. Eu recebi a informação de que um NPC invisível se encontra. Mas, primeiro, deixa eu derrotar esses keys. Um dos keys reapareceu. Ok, ele simplesmente reaparece para sempre. Então... Ok, eu vou simplesmente sair atacando o absolutamente nada, toda vez que eu der passos, até eu falar com o NPC. Até eu falar com o NPC. Uma mentira pode ter sido dita. Talvez não seja aqui. Aquilo não parece um lago com um centro. Deixa eu retornar. Olha, eu posso andar na água. Porque eu não podia andar na água antes. Eu não sei, mas... É, isso aqui... É alguma coisa, pelo menos. Definitivamente, alguma coisa. Um pedaço de carne. Provavelmente tem algo a ver com o monstro que não deixa a gente passar. Agora que eu estou pensando. Ok, legal. Este... Eu acho que é o lago que tem um NPC no meio. Para falar a verdade, segundo o comentário, acho que realmente era isso. É o que estava me confundindo. Ok, no centro deste lago, um NPC. Não sei onde seria o centro, ou se tem alguma marcação. Se eu passar aqui para a direita, eu ganho alguma coisa. Eu vou simplesmente ficar atacando o éter aqui por um tempo até eu falar com o NPC. Ok? Se isso não acontecer, eu sigo em frente... Sigo? Sigo em frente para a próxima tela. Eu poderia dar meia volta agora, acreditando que não tem NPC aqui. Mas eu não vou... Eu não vou fazer semelhante coisa. Ok? De boa. Nenhum NPC ali. Eu vou acreditar neste fato. E agora, do outro lado, eu sou jogado aqui. Quero saber tudo. Espera aí. Carne... Atrai monstros. Oh, isso aqui é só um item. É uma isca que evita... Oh! Ok, então, que misteriosamente também funciona como uma maneira de... Ok, isso é legal. Isso definitivamente é legal. Não sei o que há com um NPC. Talvez eu simplesmente seja estupro. Quero saber? Não tem talvez nisso. Porque... Olha, quando vocês virem o que foi o meu erro... Se vocês não já sabem... Ah... Vocês estarão plenamente justificados em me chamar de um... Completo imbecil... Besta quadrada... Enfim... Mais outras coisas. Sim, sim. Eu irei parar aqui para me recuperar. Muito obrigado. Ah... Mas somente... Felizmente você já recupera a magia aqui. Muito bom. Perfeito. Ok. Agora que nós basicamente nos resetamos a situação do final do jogo... Eu peguei a carne. Eu peguei a carne. Isso já completamente justifica a expedição para aquele lugar. Provavelmente eu vou retornar, mas... Ah... Até que... Até que não é uma demora muito grande quando você realmente pensa sobre isso. Lembre-se... Está na hora de utilizar fogo. Ok. Sai fora Zora. Que a propósito chamaram de Zola nos comentários. Mas tipo... Isso aqui obviamente é uma situação LR acontecendo aqui. Ah... E é... Eu pensei que essa parede de pedra se estendesse... E você não conseguisse passar por ali. Ah... Não me pergunte como eu cheguei nessa conclusão. Mas eu cheguei. Opa! Fala a verdade! Eu acho que eu fui para cá e dei meia volta. Eu não sei. Eu sinceramente não sei, mas... Desde o início eu poderia... Oh meu Deus. Oh meu Deus. Isso é simplesmente um caminho completa. Uau. Completamente básico. Não é verdade? Simplesmente completamente básico que eu ignorei. Eu acho que eu fui para cá e dei meia volta. E esqueci disso. Ei, olha! É a cidade da montanha de Darunia. O martelo pode limpar uma floresta? Eu não já tenho um martelo capaz de ir para floresta? Eu não sei, mas tanto faz. Misericórdia. É esse o perigo de seguir em uma outra direção? Eu estava tentando seguir por um palácio impossível. Como se isso fosse sábio. Ou você só tem fast travel entre essas duas cidades? Essa mente quer importar muito? Bom, tanto faz se importa ou se come torta. Você vai me curar e isto é bom. É revivido! Ok, ok. Vamos ver se alguém vai aparecer. Ok? Você precisa salvar Hyrule. Eu acho que o menino que eu tenho que entregar... O pai dele está por aqui. O palácio no mar tem uma parede falsa. Obrigado pela dica. Sim, eu irei salvar o jogo. Hã. Não tem uma porta ali. Intrigante. Ok, olá você. 80 minigames? Ok, tudo bem. 60? Hã. O que você quer de mim, videogame? O que você quer de mim? Uou, o quê? Isso sempre existiu? Oh. Ok. O jeito que você perde... Oh, qual é? Minigame? Ok. Ok. Lembre-se, você perde o controle. Oh. Ok. Eu sei... Não. Não. Minha experiência... 80 é bem barato pra isso aqui. Sem dúvida alguma. O que eu estou atacando a propósito? Isso parece uma água viva. Ok. Isso foi um fracasso. Estava prestes a dizer... Ok. Eu compreendo o que fazer aqui. Mais uma chance. Mais uma chance. Volte a qualquer momento. Ok. Eu preciso sair... E então voltar. Porque é claro que sim. Ia, iá. Sim. Vamos iniciar e vamos utilizar Jump. Ok. Bora lá. Ok. Cuidado com a sua velocidade. Se controlar aqui é um pouco mais difícil do que aparenta. A propósito... Sim... O jeito que o Lynx e Castlevania no ar... Não. Impressão minha. O tempo diminuiu. Porque... Pare... Ok. Não! Eu vou ter um troço. Eu estava, tipo... Sendo extremamente gamer. Ah, então... Eu... Oh. Eu simplesmente seguro para baixo o tempo demais. Ok. Sim, sim. Mais uma. Eu não estou nem aí. Eu posso gastar toda a minha experiência sem medo aqui. E eu podia simplesmente recarregar o jogo, salvo e etc. Mas... Não. Eu não irei fazer isto. Eu... Majoritariamente... Me calarei. O que é com isso? O que é com isso? Certamente tem algum propósito. Oh! Tem uma chaminé aqui. E... Ok. O que a gente encontra do outro lado? Oh! Alguém que vai me ensinar a atacar para cima. Quando você pule para... Yes! Eu posso atacar para cima. Eu posso concluir, portanto, aquele dungeon. Era só isso? Era isso o que faltava, mas... Ah, tanto faz. Vamos pegar a recompensa que a gente necessita e... Vamos... Espera aí. Novamente. Eu não sei se o cara fica em tarulha ou não, mas tudo bem. Ei, você. Você é um herói por salvar o meu filho. Venha. Certamente. Certamente eu irei. E eu fiquei... Ficaria animadíssimo com a magia que será obtida. Essa magia vai... Reforçar o escudo. Oh! Reflect! Capaz de detonar o Wizz Robes, provavelmente. Boulder Circle. Sexto é leste. Muito obrigado pela sua valiosíssima dica. Meu, compilar todas as dicas que eu recebi ali no círculo vai ser um problema. Eu acho que eu já tenho o suficiente para concluir, mas tudo bem. O Cavaleiro Poderoso vive nessa cidade. Sim, eu já encontrei com ele. Ele é uma boa pessoa. Você precisa salvar Hyrule. Ok. E eu preciso descer por Chaminés. Não vá para o porão. Eu vou para o porão. Oh! Ok. Entendo o que está acontecendo. E é absolutamente... Ok. Isso não é muito de um porão. Isso é meio surreal. Para ser perfeitamente honesto. Ok. Que experiência ali em cima. Algumas blocos se regeneram. Ok. O que é isso? O que de fato é isso? Link, você é um pouquinho... Gordo demais para essa situação. Ok. Para cima. Não. Hum. O que é com isso? O que é com isso? Como eu chego ali? Eu não percebi nenhuma Chaminé, mas... Ok. Onde que eu tenho que cair mesmo? Esse bloco vermelho é... Realmente suspeito. Ok. Tudo bem. Eu vou tentar... Me lembrar daquele bloco vermelho que é realmente suspeito. Espera aí. Oh! Ele se teleporta. Oh! Eu completamente entendi errado. O que era para a gente ter feito? Bom. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou conseguir subir de qualquer maneira. E aquele bloco vermelho terá um propósito que eu certamente compreenderei em algum momento da minha vida. Quando? Boa pergunta. Mas em algum momento. Ok. Estou desnecessariamente sendo atingido. Quantas vezes eu tenho que te atingir? Isso aqui está começando a me dar memórias do Rush de Battle Network. O que não é exatamente o que eu chamaria de uma boa memória. Espera aí. A não ser que eu esteja sendo burro. O que você tem que fazer é isso? Simplesmente cair lá de cima com grande velocidade? Eu acho que é isso que é isso que você tem que fazer. Porque... Ok. 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 Quanto tempo... Os blocos regeneram rápido demais. Não é verdade? Sim. Eu não... Não consigo. Ok. Isso aqui, de repente, se tornou um quebra-cabeça complexo. E aqui eu não consigo fazer nada. Ok. Isso aqui, de fato, se tornou um quebra-cabeça complexo. Eu acho que... Sim. Eu acho que tem um lugar exato. E aquele bloco deixa claro que é ali que você tem que cair. Se bem que, para falar a verdade, você perde a sua velocidade. Ok. E é isso que eu vou tentar fazer. Não sei se isso vai funcionar. Mas se é assim... Isso... Oh! Eu não imaginei que esse bloco fosse cair. Eu pensei que ele fosse o tipo de bloco que simplesmente iria flutuar para sempre. Não. Nada disso. Ok. Isso, de repente, se tornou realmente simples. E eu... E eu complicando tudo. Para variar... Para variar, eu estava complicando tudo. Eu fazendo isso. Inimaginável. Então, lá se vai mais uma das gosmas. Ok. Beleza. Ainda não tem... Espera aí um momento. Eu acho que isso abre algo para mim. E aí, eu derrubei aquele bloco. Será que tem um caminho acima do bloco? Isso é algo que eu não havia considerado. Ok. Bem fácil você ficar preso aqui. Ok. Não. Não tem um caminho. É possível que haja algum caminho invisível. Ou simplesmente eu tenho que passar por cima. Eu não sei. Quer saber? Tanto faz. Ok. Eu não posso seguir por ali, mas... Eu tenho um chaminé para descer. Link está... Disposto a dar uma de Papai Noel aqui por um tempo. Oh! Oh! Só porque uma chaminé existe, não significa que você pode descer por ela. Ok. Isso muda as coisas de figura, com certeza. Mas... Eu já desci por... Essa chaminé, na verdade? Honestamente, eu não sei porquê, mas eu já me esqueci. Completamente. Não! Absolutamente não. Bom que eu verifiquei. Sem dúvida alguma. Ok. Salvo meu jogo novamente. Porque coisas aconteceram e ela nunca vai esquecer disso. Ah, e aí. Aqui nós temos ambas as curas que importam. Hum. Me pergunto se dá para eu subir por essas chaminés também. Oh! E é absolutamente nada. Ok. Mais uma vez. Mais uma última vez. Hum! Ok. Aquilo é um salto impossível, mas... Olha, a tentativa valeu a pena. Ela foi feita com uma boa intenção. E eu posso simplesmente instantaneamente recuperar a magia que eu gastei ali. Ahn... É, legal. Ainda não sei como chegar naquele telhado, mas os comentários vão me dizer de qualquer maneira aí. Ah, posso simplesmente passar aqui por cima. Uau! Incrível! Notável! Experiência! Experiencie... A você mesma experiência. É melhor assim. Meu aquele frango é útil pra caramba. É realmente um negócio incrível de se ver. E é, tá na hora. Tá na hora da gente terminar aquele bendito dungeon. Aquele bendito dungeon que foi uma vergonha tremenda. Simplesmente comédia. Mas, aí, o importante é ter... Porque eu tô tomando um caminho longo aqui. Como se isso fosse algo que eu precisasse fazer, tipo... O labirinto se auto-deu um atalho aqui. Ok, agora que nós estamos aqui, deixa eu observar o mapa. Oh, só tem seis palácios! Pera aí, eu acho que eu encontrei todos. Huh! Meu, tô muito mais longe nesse jogo do que eu imaginava. Ah, já desça, vá para a esquerda. Ok? Agora eu sei o que fazer aqui. E... Eu posso sempre subir ali se eu precisar de magia. Reflect! Honestamente, vale muito a pena. Eu quero saber, tanto faz. O escudo... Ok. É! Adeus, Wizrobs! Vocês dão muita experiência e isso é legal. Ok, 32 é bastante, mas... Tudo bem. Oh, yeah, eu tenho que acabar contigo. Fácil de se fazer casualmente. Ah, só duas vezes atingindo já se livra de você. Fantástico. Ok, antifada, deixa eu... Oh, ok. Ah, não! Fui atingido! Fácil de se fazer casualmente. Fácil de se fazer casualmente. Ok, você simplesmente atravessa paredes. Ahm... Esses inimigos vão ser uma inconveniência. Ok. Meu, a célula antifada é meio... Rápida. Mas, ok Aqui está o seu stunlock E adeus, obrigado pelos 50 de experiência Descendo aqui Eu tenho o Wizzrobes E eu tenho duas direções E vamos continuar aqui até o limite Isso parece algo razoável de se fazer Deixa eu acabar contigo Será que Reflect também funciona contra esses inimigos de alguma maneira? Seria interessante se fosse possível Mas, provavelmente não acontece Tipo, refletir coisas físicas Vale a pena pegar essa experiência? Boa pergunta Muito, muito boa pergunta Ok, vale a pena eu pegar aquilo Ah, Cassidy Baita Show Eu deveria ter utilizado Protect ali Eu não fiz isso Mas, não consigo Não, não consigo me curar Tá, Juko, mas tudo bem É, olha só Eu consigo sair daqui De uma maneira mais rápida Obviamente, eu acho que o ideal aqui seria Conseguir Ou, pra falar a verdade O chefe vai dar Um nível de graça pra gente Eu vou me arriscar Eu tenho cinco vidas Então Isso deve ser O suficiente Só que vale a pena Eu voltar Pegar Eu acho que voltar Pegar a magia E retornar É alguma coisa inteligente De se fazer E, tipo Wizzrobes Acredito Que não retornam Então E aí Essa é a estratégia Só deixa eu Gastar Magia aqui Reflita No que você está fazendo Wizzrobe Reflita Muito bem Ok Indo pra direita A gente vai pra algum lugar Indo pra esquerda Oh, tem mais um Wizzrobe Oh, eu fui atingido por ele Que peninha Ok Ué Eu tenho uma chave Ok Pare Por favor Tem tantos inimigos sendo espanhados Não é essa mente Ahn Oh, tem uma chave E eu posso continuar Seguindo por aqui Ok Válido E o que a gente encontra aqui Um lugar Cheio de Oh Oh, não gosto daquele lugar Com lava ali embaixo E é isso Sou um pouquinho hostil demais pra mim em jogo Tão hostil que eu vou simplesmente cair fora Olha O Link Inteligente Sabe como cair fora E voltar pro início do dungeon É por isso que você ganha Magias de teleporte Que permitem que você faça exatamente isso Na maioria dos Zeldas 3D Simplesmente Volte Seja Inteligente E razoável Então Olha só Uma vida Potencialmente Economizada Quero saber Eu acho que isso era uma boa ideia Eu Retornar aqui pelo dungeon E começar A lutar Eu acho que tem mais dois Whisrobes Mais inimigos Etc Quero saber Farei isso Após Derrotar O chefe Porque assim Eu Eu acredito que eu consigo aumentar o meu ataque Tipo Cinco mil Parece Bem próximo Aqui E qualquer coisa Simplesmente Vou Pegar uns Duzentos Etc Que eu encontro por aí Ah E aí Pra esquerda ali Não Ok Eu acho Que isso não vai levar a gente Para lugar nenhum Talvez para o buraco Mas se eu for inteligente E cuidadoso Mais importante Yeah Ok Foi para o lugar certo No momento certo Tremendo Ei Mais uma dia de graça Perfeito Deixa eu me curar completamente Eu acho que eu poderia utilizar Ah Eu não preciso de utilizar jump aqui Quer saber Jump Provavelmente Me atrapalharia Então Yeah Bom que isso não aconteceu Bom que eu Eu estou basicamente No melhor estado Possivelmente imaginável Eu espero que o chefe Não Acabe com todas as minhas idas Ah Tem aquele inimigo Ah Ok Ah Dependendo Ok Isso deu sorte RNG Me favoreceu Bom Muito bom Muito 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 Bom E agora Ok Primeira coisa Que eu vou fazer Ah Seria acabar com o antifado Mas ela simplesmente Decidiu Fazer uma viagem Ali Eu não vou impedir Eu não vou impedir É Ok Justificado Com certeza Mais 50 Aqui basicamente de graça Yeah Oh 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 Não Não foi basicamente de graça Por imperícia minha Oh E você consome a minha mágica Como vocês podem perceber ali Oh Ok Aquilo foi Melhor do que não fazer nada Isso de repente se tornou bem idiota E a antifadas mais rápidas são Ok Quer saber Eu sou completamente capaz De antecipar Onde elas estarão Mas ainda assim Oh Qual é Não tava numa Elevação favorável Ah Quando elas são tão rápidas assim Elas são um pouco imprevisíveis Mesmo assim Isso é estúpido Ok Nós temos duas E é Não Muito obrigado A experiência Não vale a pena Oh Não Fita mãe Simplesmente chegando perto de mim Se aproximando casualmente Para me dar uma surra Impedindo que eu tivesse tempo de reagir É uma estratégia inteligente Parabéns Você Que provavelmente é uma estátua mágica E não alguém com real vontade Então Parabenizá-lo Não Teria qualquer efeito Mas Tudo bem O que é isso agora? Isso parece bizarro Tem algo muito bizarro Sobre este lugar Eu sinto que Oh Não é mais bizarro Não é mais bizarro Não Tem simplesmente um bumerangue Aqui Disposto a me atacar Aí é você Você aí Ok Um Dois Dois Atacos Cinco Ok Deixa Pra lá Eu não vou me preocupar Isso É um bumerangue Que não me assusta Por alguns instantes Tinha me assustado Mas Qual é? Isso é simplesmente Algo triste De se ver Agora Eu sou Completo Talvez se eu tivesse de jump Mas Quer saber Tanto faz Bom Tenho jump Se tivesse utilizado Quer saber Tanto faz Não preciso me explicar Aqui Do jeito que eles Tremem ali Te dando Dez horas Pra Ir de um lado Pro outro É bom Isso parece A pior coisa do mundo Sinto que reflect Vai ser importante Mas Zafire Isso parece A pior coisa do mundo Ok Que tipo de chefe Vovagia É aqui o Vovagia Não é Não É um Whizrobe Que de fato Exige que você Tenha Reflect Ok Isso aqui É simplesmente Uma questão De Reação E Sobrevivência Qual é? Ficar ali no centro Ok Não tem centro Para ficar E ele está Preparadíssimo Para te derrubar Ou Peraí Eu não tinha nem Percebido Mas Dá pra ver a quantidade De vida que ele tem Ok Isso aqui é um chefe RNG Clássico Simplesmente Ou Eu não acredito Que eu acabei de vencer Experiência Ok Select Ou Pra cima Cancela Ok Com isto Feito Vamos Para cá E Vou conseguir um nível de graça Correto? É assim que a regra funciona É assim que a regra funciona E eu vou cancelar isso aqui também E eu só preciso obter 1.500 Eu estou cheio de tudo Ok Inimigos Provavelmente Deram um respawn O que significa que Conseguir experiência suficiente Para isso Vai ser Por que eu fiz isso? Quer saber? Indiferente Completamente diferente Porque Sair do dungeon E entrar nele novamente Vai fazer aquilo reaparecer Então O que parecia Um erro idiota Permanecia Sendo um erro idiota Mas Um erro Com menos consequências Eu acho que eu não vou Lá até o fim Porque Quer saber? Eu estou com 5 vidas Isso aqui é um Dungeon Tão fácil Comparado a outros dungeons Chega a ser algo insano Ok Ei Um se foi Dois se foram Perfeito Oh Experiência de Olha pra isso Olha pra isso Olha pra essa coisa Que Super vale a pena Ok Você Meu Esses Tu é chato Ok Oh não Yes Ok Tudo bem De 50 Experiência Em 50 Experiência O Link Consegue Um nível E Desequilibra A curva De dificuldade Do jogo Que é exatamente O que eu quero Oh Adeus Tamo quase lá Mil parece Bastante Mas Só A aparência Ok Tem Uns lugares ali Desde que eu não Caia na lava Feito Um Completo Pudim Tudo Estará Ok Vejamos Tem 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 Esse cara Aqui Que eu posso Usar A gente Sair Oh yeah Salto duplo Jump Bom trabalho Aqui Tem Sequer um inimigo Oh Sim Tem inimigos Aqui Não Não vou utilizar Jump Eu vou utilizar Protection No entanto Isso foi lindo Isso é um negócio Lindo de se ver Ok Você Irá me Recompensar Yeah Novamente Super valeu a pena Usar jump Então Eu vou Me curar E Perfeito Ok Está valendo a pena Eu Realmente Não preciso Estar aqui Neste Braço Do dungeon Matou Nem aí Eu não Poderia Estar Menos Aí Do que Eu estou Neste Momento Deixa eu Pausar Ok Jump Imediata Bom Foi uma Bela Intenção Que não Se concretizou Aquela Experiência Não Vale Ela simplesmente Não vale Aquilo Ok Você Se bem Para falar a verdade Aquilo pode ser Sei lá 500 de experiência A possibilidade Existe Sem dúvida Alguma Oh yeah Valendo a pena Indo até aqui Tipo Simplesmente Pimba Pimba Basicamente De graça Oh Experiência Aqui Tudo Ok Você Ok Agora Eu caio Fora Oh Desil Disso Poderia Ter sido Melhor Isto Não pode Ser negado É Eu tenho Que Para Tipo Isso aqui É simplesmente Ataque Da Undine Eu Acho Que eu Já tinha Dito Isso Antes Mais E é Isso A Inspiração Protect Oh Aquilo Foi Tremendo Oh Isso Foi Foi De ficar Tremendo É Tudo Bem É Só Uma Vida E Quer Saber Provocar Um Game Over No Fim Disso Aqui De Propósito É Algo Que Vai Valer A Pena Ok De Repente Esses Camarados Aqui Não Parecem Tão Assustadores Como Eles Costumavam Ser Só Dizendo E é Isso aqui É tipo Um Daqueles Jogos Que Simplesmente Tem Aquela Qualidade Oh Não Esse Inimigo É Super Difícil Oh Não Não É Tão Difícil Assim Quando Você Aprende O Que Fazer Exatamente A Qualidade Que Um Jogo Da Era Ness Deveria Ter E Eu Uplaudo Por Isso Ok Você Você pode Simplesmente Ficar Farmando Antifadas Não é Chato Se Você Realmente Tiver Que Recorrer A Isso Mas É Eu Vou Recorrer Até O Peraí Será Que Se Eu For Impressionante Oh Ok Eu não fui Impressionante O suficiente Aqui Na esquerda É onde Eu Peguei Experiência O que Foi Um Erro Mas De boa Ok Não Caio Na Lava Ah Tem mais Coisas Aqui Na direita Eu Não Iria Imaginar Que Eu Iria Isso De novo Ok Basicamente Rejogar O dungeon Inteiro Aqui Mas De boa O importante É a recompensa Ok Agora A gente Tem Oh Aqui Não Tem Magia De graça Ok Mas Somente Stalfos Dando Somente Trinta De experiência Não é A coisa Mais Legal Do mundo Mas Tudo bem De um modo Ou de outro A chance De eu Reaparecer Lá no Sim 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 Completamente Esqueci Que Quer saber Não faz o menor Sentido Link ser Salvo De lava Mas Tudo bem O garoto É simplesmente Realmente Resistente Considerando Os ataques Que ele resiste Faz sentido Faz sentido Ok E você Oh Não posso Fazer você Refletir Nos seus atos Que decepção Ok Após Uma Pequena Viagem Até o Começo Do dungeon Eu poderei Fazer isso Mas Simplesmente Observando O que está Acontecendo Aqui É melhor Seguir Para a esquerda Ali Algum inimigo Mais fácil De se derrotar Que um Wizzrobe Provavelmente Existe Ali Espera um Momento Agora eu tenho Reflete E a Lembra Daqueles Voltar Para o Poço Parece Algo Produtivo De se Fazer Agora Que eu estou Pensando Um pouco Sobre isso Mas Deixa Isso Para lá Por enquanto É melhor Eu só Quero Oh Você Perfeito Exatamente A cobaia Que eu precisava Ok Eu só preciso De 10 Experiência Só preciso De 10 Experiência Ok Você Me dará Suficiente Perfeito Valeu A pena Inteira Inteira Uau Preciso De 8 mil Para o próximo É Bastante Mas O mais Importante A possibilidade De talvez Completamente Destruir Inmigos Em uma Única Pancada Vamos Terminar O episódio Por aqui A gente Fez Bastante E Considerando Que eu acho Que eu já Encontrei Todos os palácios Todo vai Ficar Bem mais Rápido No futuro Né Tchau